Pela primeira vez em 30 anos, a Câmara Municipal de Caxias realizou uma sessão híbrida, e pela manhã. A mudança no horário das sessões da Câmara visa aproximar o público da Casa do Povo. 10 de maio de 2021, havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Assim como nosso decano nos informou há mais de 30 anos, pela primeira vez uma sessão na parte da manhã, está iniciando hoje às 9 horas. A vereadora Ângela Machado e irmã Neuzi fizeram alusão ao Dia das Mães. Elas destacaram a passagem da data que homenageia todas as mães caxienses e brasileiras. Eu vim hoje aqui usar um pequeno expediente somente para agradecer por ontem nossa live das mães, sorteio das mães, bom sucesso e que a gente está atravessando essa fase ruim, mas isso não nos impediu de estar levando um pouco de alegria para as mães mamães. É muito gratificante a gente saber que a gente é lembrada, porque mãe é guerreira, mãe é psicóloga, mãe é tudo para um filho. Ela faz tudo para proteger seu filho. Deu entrada na Câmara para ser apreciado na próxima sessão o projeto de lei do vereador Teódulo Aragão, que cria o Banco de Ideias. Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 também chegou ao Legislativo. O vereador professor Chiquinho pediu a instalação de um mercado público na Vila Paraíso. Já o vereador Júnior Barros agradeceu ao Executivo Municipal a intervenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está realizando a Operação Tapa Buracos em regiões diferentes da cidade. Agradecer aqui ao secretário que está na pasta, que é o seu reis, que veio e está fazendo um bom trabalho de revitalização de ruas, que o bairro João Viana, Baixinha e Refinaria tenham sido contemplados durante essa semana.